Fala pessoal, tudo certo? Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre a dúvida, e-commerce ou um site de vendas online? Parece a mesma coisa, só que nós temos que entender que a definição de e-commerce é o comércio eletrônico, ou seja, é você vender, só arrumar aqui o celular, é você vender diretamente pela internet. O Submarino é um e-commerce, a Americanas é um e-commerce, deixa eu pensar aí, Canoe, Trijor Shop, todos são e-commerce. Qual a diferença de um site de vendas online para um e-commerce? O e-commerce ele faz toda a operação pelo online, tá? Tudo bem que tem e-commerce agora que vendem pelo WhatsApp, o cliente clica ali e vai para o WhatsApp, só que a característica comum do e-commerce é venda de produtos ou serviços que não precise da interação humana, ou seja, a pessoa viu o produto, ela clica, vai lá, compra e acabou, tá? Essa é a característica aí do e-commerce. A pessoa viu lá um óculos, ele clica, vê o óculos, vê o tamanho, escolhe a entrega, comprou, pagou, tudo certo, recebe a mensagem em 3 minutos que foi comprado. Isso é um e-commerce. O que é um site de vendas online? É um site onde uma das partes do processo de venda passa pelo online, uma das partes do processo de venda passa pela internet. Deixa eu explicar para ficar mais claro. Se eu vendesse, por exemplo, pergolado, tá? Recentemente eu comprei um pergolado lá para a minha casa, para fazer uma área, eu fui num site, vi o modelo de pergolado, mostrava madeira, mostrava tudo, eu cliquei lá, fui para o WhatsApp do cara, lá no WhatsApp eu fechei a compra com ele. Funciona, funciona muito bem. Por quê? Qual a diferença? O e-commerce, ele tem duas características, tá? Uma é vender produtos direto, né? Sem interação humana, ou sem intervenção humana, né? E o segundo ponto é que são produtos que você usa uma margem fixa para vender. Então, por exemplo, para vender um óculos de R$300,00, tu pode usar até R$300,00, até R$35,00, tá? Tu usa ali entre 10% e 15% do produto para vender ele. Quando eu estou falando de um produto de alto valor agregado, talvez eu precise usar uma estratégia diferente, tá? Então é sobre isso que você precisa se atentar. Por que eu estou falando isso, tá? Para você entender e não investir tanto em uma estrutura e depois ter que mudar de ideia. Vou te dar um exemplo, tá? Ano passado eu trabalhava com uma empresa que vendia franquia, tá? A empresa vendia franquia, era uma franquia de digitalização e praticamente toda a venda era feita online. Tudo online. Mas era um e-commerce? Claro que não. O que que era? Era um site onde nós vendíamos, né? Fazíamos o quê? Nós atraíamos o lead, por exemplo, no caso da franquia era ganha até R$5.000,00 trabalhando de casa com computador. O cara clicava, a gente mostrava que a digitalização era algo bom no Brasil, mostrava esse processo. E aí no final ele tinha, ele faz o seu cadastro, o cara dizia, olha, eu tenho tal idade, tenho tal renda para investir, ganho tanto e eu quero criar o meu negócio para trabalhar de casa. E aí um operador ligava para ele e fechava o negócio. Dá para fazer isso pelo WhatsApp? Com certeza dá, dá para o operador mandar um WhatsApp para ele, ô meu nome é Rodrigo, tudo bom, queria ver contigo. Mandar o link de pagamento e ele compra. Mas tu entende que tem a interação humana e é isso que a gente precisa entender, tá? Quando você tem um site de vendas, o site é todo projetado para a venda daquele produto. Por exemplo, o e-commerce tem 30, 50, 100, 5 mil produtos lá dentro. Não tem como o site se adaptar para os 5 mil produtos. O site, ele cria uma adaptação por categorias, né? Quando tu vai ver óculos de sol, tem uma foto de um sol. Quando tu vai ver joia, tem uma foto de um casal. Então ele está se adaptando por categoria. Já no caso do site de vendas, é bem diferente. Por quê? Porque você consegue ter um site para vendas, né? Um site com funil de vendas ali completo. Ah, veja depoimentos de clientes, aí tem depoimentos. Veja, sei lá, veja o que o fulano está falando. Estão falando na mídia sobre o nosso produto, aí tu coloca a mídia. Aí embaixo ali, sei lá, veja como é feita a instalação. Veja como é a nossa fábrica por dentro. Ou seja, você está vendendo os bastidores, o background do negócio, tá? E aí lá no final, tu pode colocar um WhatsApp, que ele clica e fala com alguém. Ou tu pode colocar um formuláriozinho que ele manda, cai num CRM, né? Que seria um e-mail. E você retorna para esse cara aí por ligação ou por WhatsApp, como ele preferir, tá? Qual é melhor e qual é pior? Cara, eu não vejo como uma opção, tá? Eu vejo como um processo. Se você quer vender muitos produtos todos os dias, ah, cara, eu quero vender 50 produtos por dia. Obviamente vai ser o e-commerce. Agora, se você quer vender poucos produtos, seu produto é personalizado, você tem que falar com o cliente, fale com o cliente antes da venda, tá? Vai facilitar muito e tu vai aumentar o teu ticket. Isso é interessante também, tá? E-commerce são sites que vendem produtos com margem baixa, com ticket baixo. Tudo bem que você pode comprar um iPhone de 8 mil reais, né, 10 vezes de 800, mas ainda assim ele é um produto quase que um commodity, né? Todo mundo sabe o que é um iPhone, tá? Agora, se tu vai vender uma casa na praia, se tu vai vender um barco, se tu vai vender um carro, dificilmente a pessoa vai clicar lá e vai botar lá 10 vezes de 2.100. Cara, não vai acontecer isso. Tu vai fazer o processo de venda, vai dizer, ah, sei lá, faça a sua reserva. A pessoa passa o cartão de 50 reais pra reservar pra ver o carro. Se ela não fechar, ela pega o dinheiro de volta, se ela fechar, usa esse valor como desconto, isso é bem comum. Só que aí você tá usando um site de vendas, tá? Vantagem, o site de vendas ele tem um funil próprio. O cara colocou lá o pergolado simples, tá? Pergolado para um carro, ele botou lá o pergolado para um carro. Nesse momento vai ir a mensagem para o representante ali, que vai ligar pra ele, mas esse cara já pode receber talvez um e-mail, um WhatsApp automático. Ah, veja alguns modelos de pergolado simples que nós instalamos. Ah, ele escolheu o pergolado evoluído lá, que custa 10 mil reais. Mas nessa mesma hora a gente pode mostrar pra ele um vídeo. Ah, enquanto você aguarda a ligação do nosso representante, dê uma olhada na história da nossa fábrica. Ou seja, eu tô reforçando porque nós somos os melhores, tá? Então é interessante, tá? Por mais que seja uma dúvida quase que básica, né? De, ah, eu vou pra um lado ou eu vou pro outro. É uma dúvida real que você pode acabar se perdendo, tá? Quando eu saí desse projeto do, quando eu saí desse projeto aí do vender franquia online, o responsável lá me comentou, né? Comentou comigo sobre, ele disse, ah, mas a minha ideia é que o meu site vire um e-commerce, né? Que eles querem vender serviços pros caras que são do, que podem comprar franquia, mas mesmo assim não é o e-commerce, tá? É o site de vendas. Porque o e-commerce, tá? Falando agora tecnicamente pra finalizar a nossa conversa, no e-commerce você tem antifraude. Esse cara vai, né, essas compras vão ser passadas por um antifraude. Vai ter que ter site blindado, vai ter que ter, né, alguma quantidade de estoque, tu vai ter que colocar lá. No site de vendas não, né? Você provavelmente produz depois que vende. Então você acaba não precisando se atrelar a estoque, tá? Essas são algumas diferenças pra vocês entenderem aí na prática, daí escolherem. Vantagens, tá? O e-commerce tu consegue vender quase que automático, né? Porque as pessoas estão buscando pelos teus produtos. A diferença é que a estrutura de o e-commerce, ele é muito cara. Colocar um bom site que esteja integrado com estoque, mais um clear sale aí que é pra antifraude, mais integrar com um meio de pagamento, errer de pagar, deu outro, cara. Vai dar dois mil por mês pra começar a brincadeira. Agora, um site de vendas, tu começa com R$90,00, pegando um RD Station, aí. R$90,00 pila, tu coloca um site top no ar, tá? A diferença é que, para o site de vendas vender, tu vai ter que gastar aí uns R$500,00 por mês ou mais. Mas, obviamente, né, isso se paga, porque tu vai estar vendendo produtos de R$10,00, R$15,00. Então, são algumas dicas aí pra ajudar vocês que querem começar nesse meio e que talvez estão nessa dúvida, né? Ah, eu pego uma agência, o que eu pego? Cara, pega o que tu quiser, mas começa modelando. O modelo de negócio tem que ser teu. Se tu vai vender por lançamento, se tu vai vender por recorrência, Se tu vai vender por, sei lá, por página de vendas mesmo, por grupo de desafio, sei lá, tá? Esse modelo de negócio, ele precisa ser teu, tá? Tu precisa dominar ele. Se quem vai criar isso é uma agência ou não, não vem ao caso, tá? Desde que você saiba como será o seu formato de negócio, né? Principalmente o teu funil, tá? Então, qualquer dúvida já sabe, comenta aí pra gente. Por favor, se quiser falar comigo, vai lá no Instagram, Rodrigo Marroni Underline, que vai ser um prazer falar contigo, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até logo.